Os livros na estange já não tem mais tanta importância Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada vem restar A não ser a vontade de te encontrar O motivo já nem sei Nem que seja só para estar ao seu lado só pra ler No seu rosto uma mensagem de amor Uma mensagem de amor